Amanhã é meu aniversário! Eu quero uma casinha especial! Aqui! Casinha preta ou casinha rosa? Será que o UFO e a Cat já tem alguma ideia? É! Isso aí! Não! Não! Eu acho que a Lucy não vai gostar dessa casa! A Cat acha que a Lucy vai preferir a casinha rosa! Uau! Uau! Ha ha ha! Oh! Hum! 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 Oh! Viva! Pronto! Uau! Hum! Ah não! Tudo da Lucy é rosa! Enquanto isso, a casinha do UFO é preta! Oh! 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 Ah! Mas quem sabe a Lucy vai adorar! Ha ha ha! Ah! Uau! Oh não! Oh! 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 Ai, meu Deus! A surpresa do UFO deixou a Lucy muito assustada! Pra você! Ai, não me sinto bem nessa casa! Olha isso! Quando está brincando na casinha rosa, Lucy parece muito feliz! A Lucy não gostou da minha casinha especial! É o gosto dela! Cada um tem o seu! Você tem que respeitar! Sala quente contra sala fria A Lucy não gostou da minha casinha especial! Ei! Ah não! Os dois irmãos brigaram pelo controle e infelizmente quebraram! Por isso o ar-condicionado também quebrou! O que a Lucy vai fazer com essa fita? Linha de divisão! Ah! Uau! Os dois irmãos dividiram a sala ao meio! Um lado está quente e o outro está frio! Frio é melhor! Ah! Uau! Quente é bem melhor! Olha! Ufo deixou cair muito salgadinho no lado da Lucy! Mas a Lucy não vai desistir também! Vamos adivinhar quem vai vencer essa batalha? Posso beber um pouco de água? Não! Bom, o ufo fingiu engasgar e a Lucy foi lá servir água pra ele! Esquenta a linguiça pra poder comer! Ufo! Me ajuda! Mamãe! Cê viu? Quente é o melhor! Ah não! Ufo não tomou cuidado e se machucou! Lucy pegou o gelo pra ajudar o seu irmão! O frio também é bom! Então é tudo gostoso! O novo quarto da Jenny Olha! O quarto do ufo parece um depósito de lixo! Além disso, a Jenny também bagunçou o quarto da Lucy! Como fazer a Jenny parar de bagunçar nosso quarto? Que tal a gente fazer um quarto só pra Jenny? Bom, o quarto do ufo é vermelho, quente, com uma cama confortável e muitas roupas! E o quarto azul, frio, cheio de comida e brinquedos é da Lucy! A Jenny vai amar esse quarto! Não! A Jenny vai preferir meu quarto! Qual quarto a Jenny vai escolher? Jenny! 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 Ahá, essa é a chance do UFO! Mas não! A Jenny está com muita fome! Ahá, essa é a chance do UFO! O quarto da Lucy não tem roupas pra Jenny! Ahm... Não, Jenny! É por aqui! Não, Jenny! Vem aqui comigo! Ahá, essa é a chance do UFO! Agora! A nossa cidade natal é a melhor! Viva! Eu não quero mais morar aqui! Assim que a chuva parou, foi sol! E o UFO e o Lucy não gostaram nada disso! Oi, crianças! Papai! Eu quero me mudar pro Polo Norte! Lá é legal e podemos ver o Papai Noel todo dia! Parece legal! Mas não quer dizer que não tem problemas lá! Ataquei! Ataquei! Olá! 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 Papai Noel! Demais! Ah, não! O que aconteceu aqui? Olha! A casa está num iceberg! Papai! Que tal esse lugar? Ok! Vou contar pra vocês! Uau! Todos podem comer frutas de graça aqui! Mas um vulcão em erupção é muito perigoso! Ai, meu Deus! A casa está cercada por lava! Nossa cidade natal é a melhor! Eu vou mostrar pra vocês! Tá muito quente! Hum! Tadá! Uau! Olá! Bem tranquilo, Papai! É! Eu não quero nunca mais mudar de casa! A casa de Puppet da Jenny Crianças, tenho que dar uma saída! Por favor, cuidem dela! Sim! Muito bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como será que o Ufo e a Lucy vão cuidar da irmã deles? É só deixar ela em paz! Vamos assistir TV! Sim! Hum! Uau! Ufo! Olha! Ah, meu Deus! A Jenny fez xixi na casinha de papelão! E agora, essa casinha está fedida! Oh, não! Ah! Acho que a gente tem que fazer outra casinha pra ela! Sim! Viva! Com certeza ela vai gostar! Eita! Parece que a Jenny não gostou dessa casinha de Lego! Será que o Ufo e a Lucy têm outra ideia? Ei! Eu tenho uma ideia! O que será que os dois irmãos estão fazendo com os Puppets? A gente quer saber! Entra! 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 Demais! Parece que a Jenny está se divertindo muito! Você é um GENI! Hum! Uau! Bom trabalho, crianças! Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto